A equipe do time do Imigrante agora sim vai autorizar o árbitro, autoriza o árbitro, mexe na bola, o time na série é massa, ele começa o primeiro tempo de partida. Verdeu para a goleira Marinel, Marinel sai fora da área, ainda Marinel passou ali divisório da quadra, vai bater, cortou a marcação, perdeu a bola, chegou o Imigrante, gol! Gol! Gol do Imigrante, Manu, camisa número 3, a capitã roubou a bola da goleira Marinel que tentou sair jogando e aí para o fundo da rede, abre o placar, o time da casa ainda nem! Está certo, olha aí Betinha, vem para o contra-golpe, checa no bate, pronto, vem para fazer o corte ali, a jogadora, camisa 25, Maninha, tirou para a lateral e a bola pegou na jogadora do time do Imigrante, está marcando a lateral para o CD Master, já cobrado, voltou na direita, olha o Imigrante, roubou a bola, Foi para a bomba, gol! Gol! O do Imigrante! Para fazer o segundo gol, 2 para o Imigrante, 0 para a Selemaster no detalhe, Dani! Olha a Selemaster, girou para cima da marcação, dominou a Emily, faz o toque curtinho, chegou ali a equipe da Selemaster, vai tentar limpar, foi desarmada, voltou de novo no rebote, A bomba para o gol! Gol! Um da Selemaster! Deise, camisa número 9, para descontar no marcador e botar o time do Uruguaína no jogo, no detalhe o gol! O CT Imigrante, em Pianto Gonçalves, na Serra Gaúcha, o Sabadão aqui com chuva e névoa, gol! Do Imigrante! Golaço da Betinha, camisa 9, para fazer o terceiro gol! É Luiz, agora ali a jogada do time da Selemaster e acabou ali sofrendo a roubada mais uma vez pela Moni, olha aí! A bomba! Gol! Do Imigrante! Golaço do Imigrante, tá lá, Vanessinha, camisa número 10, para fazer o quarto gol, no detalhe o gol do Salves, né Dani? Olha aí o erro, saiu jogando errado, quase pega o gol ali, ó pequena, entregou para a jogadora Betinha, limpou para a perna direita, bateu! GOL! GOL! Do Imigrante! Vanessinha, camisa número 10, ela de novo, para fazer o quinto gol, 5 para o Imigrante, 1 para a Selemaster, Dani! Exatamente Luiz, 5 a 1 no marcador, um prazer ali, o chute, a finalização acabou furando na bola e a bola escapou, saiu pela linha de lateral, 4 minutos e 40 segundos a ser jogada. Isa, bateu o gol, laço do Selemaster, Isa, camisa 80, bota no ângulo superior da Karine, não deu para a Karine, desconta no placar, 5 a 2 no detalhe, recolheu para a Duda, Duda meteu atrás, vai para a boba, bate na marcação. Um minuto para terminar, bateu para o gol, Betinha! GOL! Do Imigrante! Faltando um minuto para terminar, Betinha, camisa número 9, amplia o marcador aqui no CT Imigrante, 6 a 2 no placar, Dani! Faltando um minuto para terminar, contagem regressiva, Marinel meteu na direita, vai fazer o toque, Emily tentou limpar, vai bater para o gol, para fora! Teve desvio! 6 segundos e 40 milésimos. 6 segundos, vai terminar, é o último ataque, vai bater para o gol, olha o Betinha, vai terminar o jogo, fim de papo! Terminou! 6 para o Imigrante, 2 para a Cele Master.